E no combate, dois felinos fora da lei, mais um que virou herói e outro que virou vilão, irão se encontrar, quem vai vencer? Taiwung vs Gato de Botas, combate mortal Taiwung era considerado um filho adotivo por Shifu Era considerado alguém para se tornar o lendário dragão, um especialista em artes marciais Porém, Taiwung acabou escolhendo um caminho sombrio Taiwung é muito forte, muito resistente e também tem outras técnicas Ele é um especialista em artes marciais Vamos conferir melhor os seus poderes e habilidades agora Taiwung é muito forte, para começar ele é capaz de levantar toneladas Isso mesmo, ele levantou pedras acorrentadas com seus próprios braços Além de ter quebrado algema de ferro também Seus golpes são tão fortes que ele golpeou uma lança com tanta força que ela cravou na parede Olha, ele deu um soco tão forte em um guarda rinoceronte Que esse soco foi forte o bastante para derrubar todo o seu esquadrão Para termos uma noção melhor, um rinoceronte adulto pode pesar de 1,7 toneladas a 2,3 toneladas E Taiwung lhe deu com um exército dele sozinho, um esquadrão dele sozinho Ele foi capaz de chutar a tigresa por um longo caminho através de uma ponte frágil Taiwung chutou o chão com tanta força que causou uma pequena cratera Ele chutou um edifício com tanta força que foi capaz de literalmente atingir a sua estrutura Então assim, o Taiwung é muito forte, não é bom ficar no seu caminho Olha, não se engane, Taiwung também é extremamente durável Afinal de contas, ele foi treinado arduamente pelo Shifu Inclusive, ele relata que teve até os seus ossos quebrados na luta contra ele mesmo Taiwung é muito durável mesmo Afinal de contas, ele foi capaz de levar uma surra dos 5 Furiosos e ficar bem Vamos lembrar que os 5 Furiosos são especialistas em artes marciais Cada um em seu estilo Porém, o Taiwung é tão monstro que foi capaz de aguentar uma surra dele sem grandes dificuldades Além do que, ele foi esmagado pelo teto do palácio de Jade duas vezes na luta contra o Shifu Fora que ele aguentou também vários golpes do próprio Shifu Inclusive, ele até mesmo aguentou vários golpes do próprio Poe Sendo até mesmo esmagado através de paredes Agora, o seu maior feito de durabilidade Bem, ele sobreviveu a uma queda das nuvens lançado pelo próprio Poe Literalmente, ele foi lançado nas nuvens e caiu Então, falando de uma queda de quase 2km No mínimo, no mínimo E o cara sobreviveu a isso Então, assim, atingir o Taiwung não é uma tarefa fácil E em termos de velocidade e agilidade O Taiwung é o Leopardo das Neves E um Leopardo das Neves correndo em linha reta é capaz de atingir facilmente 58km por hora Então é bastante rápido Daria pra ir no mercado e voltar rapidamente Bem, mas ele também é extremamente ágil Afinal de contas, ele foi capaz de fugir da sua própria prisão E usando as armas dos seus adversários como escada Inclusive, ele foi capaz de lançar um rinoceronte pra cima E antes que esse rinoceronte caísse no chão Ele foi capaz de vencer o seu exército E ele até mesmo usou escombros que estavam caindo para chegar a um teste Então ele mostra que é extremamente ágil também Taiwung é um Leopardo extremamente habilidoso E também um dos melhores artistas marciais do seu próprio verso Treinado diretamente pelo Shifu Já foi até mesmo declarado como o primeiro a dominar os mil pegaminhos do Kung Fu Inclusive, ele lutou de igual pra igual com os melhores artistas marciais do seu verso Artistas marciais como, por exemplo, o Pooh e o próprio Shifu E ele também, em uma certa quantidade, é capaz de usar a manipulação de Shifu ao seu favor E inclusive, ele nocauteou o macaco literalmente com um golpe Ou seja, encarar Taiwung não é uma tarefa fácil Bem, e se você gosta de artes marciais, que é isso? Então se inscreva nesse canal Já deixe seu like e seu comentário Porque esse é o Taiwung que veio para o combate Que veio para vencer Será que ele vai? Vamos ver O gato de botas, na verdade, é um fora da lei Que se tornou herói Um gato que é mestre em esgrima e também em furtividade Além de ter, possivelmente, os ataques mágicos Vamos ver melhor as suas habilidades agora Para começar, a maior arma dele são seus olhos Que ele faz uma certa cara que é capaz de convencer várias pessoas Na verdade, isso pode atuar como uma paralisia Ele foi capaz de convencer um guarda de abrir a prisão e destrancar onde ele estava Em outro momento, ele literalmente afetou vários gatos com esse olhar também E ele foi capaz de parar vários guardas de uma vez Então seus olhos não são simplesmente olhos comuns Mas quando ele usa isso, ele é capaz de paralisar os seus inimigos Fazendo com que eles literalmente percam a própria vontade durante um certo tempo E apenas ficando impressionado com seus olhos Então essa é uma habilidade possivelmente mágica, viu? Já usando as suas garras, o gato de botas consegue perfurar coisas Como, por exemplo, fazer um buraco onde ele mesmo consiga passar E também abrir fechaduras facilmente E aliando isso à sua furtividade, ele foi capaz de cortar as calças de um guarda sem ele perceber Ele é forte bastante para lutar com um humano de igual para igual Lembrando que, na teoria, ele é um simples gato Ele bateu no chão com tanta força que foi capaz de desprender a sua espada que estava presa no teto Além do que, ele foi capaz de lutar com um touro em disparada Também foi capaz de carregar uma mulher e uma cabra ao mesmo tempo Agora, um dos seus feitos mais impressionantes foi quando ele conseguiu dominar um ganso gigante Sendo que esse ganso era basicamente do tamanho de um prédio Fora que ele é forte bastante para carregar um cavalo E um cavalo pode pesar facilmente 300 quilos E ele também foi capaz de ficar ao mesmo páreo com o Dulcinea Sendo que Dulcinea era forte bastante para cortar rochas com a sua espada Em termos de agilidade, o gato de botas é um gato Então ele é bastante ágil Ele foi capaz de sacar a sua espada e bloquear um ataque de um homem Depois que ele já começou a golpear Como eu já disse, ele é bastante furtivo também Conseguindo acertar ataques sem mesmo seus oponentes perceberem Ele foi capaz de pegar uma seta com os dentes Ele foi capaz também de desviar de uma explosão magnética de eletricidade no último momento Ele pode usar o cenário a seu favor para desviar de vários tipos de ataques diferentes Inclusive desviar de flechas em chamas com a sua espada Mas não se engane, o gato de botas também é bastante durável Ele não é só um bichinho não Ele foi atirado em uma janela com grade de madeira e ficou completamente bem E literalmente aguentou o golpe de um porco gigante Ele literalmente foi jogado em um penhasco por um redemoinho e ficou bem O gato de botas foi lançado do deserto até uma cidade que caiu de costas E ficou literalmente bem depois disso Ele também foi capaz de resistir mentalmente ao controle mental de uma espada maligna Sendo que essa espada corrompeu instantaneamente um guerreiro de coração puro Ele aguentou uma certa explosão também O gato de botas também foi atingido por uma certa explosão de raios malignos e ficou bem também Ele também é bastante habilidoso Ele foi capaz de se recuperar depois de ter a sua banqueta roubada debaixo dele Ele é bastante habilidoso Como eu já disse aqui outra vez Ele é bastante furtivo em suas atividades E além do que, ele é o mestre do espalachim também Uma das demonstrações mais fascinantes de suas habilidades Foi quando ele foi capaz de escapar e ser enterrado vivo enquanto estava acorrentado Enfim, esse gatinho não é pouca coisa não, hein? E se você gosta de gatos, já se inscreva nesse canal Deixem-se aí no seu comentário por quê Porque esse é o gato de botas que veio para o combate Que veio para vencer Será que ele vai? Vamos ver Como podemos ver, tanto o Tai Lung como o gato de botas São dois felinos extremamente ágeis Mas vamos para a análise final Vamos prestar atenção numa coisa Os dois são incrivelmente fortes Tanto o Tai Lung, que foi capaz de lidar com vários rinocerontes de uma vez só Quanto o gato de botas, que foi capaz de manobrar um ganso gigantesco São muito fortes, incrivelmente fortes Então, nesse quesito, os dois podem meio que se igualar Pelo menos por um certo período E aí vamos para as suas outras habilidades E aqui temos algumas coisas O Tai Lung, ele provavelmente levaria uma grande vantagem sobre o gato de botas Embora o gato de botas seja um exímio espadachim O Tai Lung é conhecedor de muitas artes marciais e especialista Ele pode muito bem lidar com vários oponentes E oponentes que praticam artes marciais diferentes da dele E que usam armas também Então, nesse quesito Por mais que o gato de botas seja bom O Tai Lung certamente teria uma grande vantagem Então ele poderia usar isso Para atingir e infligir vários danos no gato de botas Muito mais do que o gato de botas conseguiria fazer nele Fora que tem uma outra coisa que dificultaria para o gato de botas A resistência do Tai Lung Que é muito, mas muito superior ao gato de botas Vamos lembrar que o Tai Lung sobreviveu a uma queda simplesmente absurda E levantou como se nada estivesse acontecendo Com pouquíssimos danos O gato de botas é bem resistente também Ainda mais para um gato Mas de longe Aliás, nem de perto, nem de longe Se iguala com a resistência do Tai Lung Então para o gato de botas só sobraria uma coisa a fazer Que seria usar os seus olhos E aqui podemos ter uma reviravolta Porque os olhos do gato de botas São capazes de hipnotizar Desde felinos, humanos Até qualquer pessoa que olhe para ele Só que tem um porém Ele pode ser resistido durante um certo tempo Então até isso o Tai Lung teria condição De fazer também De resistir a um certo tempo E obrigar o gato de botas A parar de ficar olhando para ele E aí tem uma outra coisa Que o Tai Lung pode fazer Para finalizar o combate E isso finalizaria sim Que é a questão da sua manipulação de Chi Esse negócio de manipulação de Chi É uma coisa muito apelona Porque com um golpe Ele consegue paralisar o oponente Assim durante um bom tempo O gato de botas não teria muito o que fazer O gato de botas é alguém bem ágil E também tem os seus olhos Que são capazes de hipnotizar Porém o Tai Lung tem uma resistência muito maior Que pode aguentar durante um bom tempo Todos os danos que o gato de botas pode fazer Fora que ele tem umas habilidades em artes marciais Muito melhores do que a do gato de botas E Hacks também Como por exemplo A sua manipulação de Chi E dado tudo isso O Tai Lung ele se sobressai E ele acaba vencendo o combate E o vencedor de hoje é Tai Lung